Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você nega assim do nada, que dorme em cama separada, que a vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu, para de dizer que eu te traí E no começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor E lembro quando você dizia, vou desligar do que ele chegou E a gente foi se envolvendo Peraí, peraí Tem que ser ligado agora, qualquer coisa não tem que tirar É nóis que é nóis, é nóis É um momentinho, viu? É, chega em pé E aí, Clarinha 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 É uma ciumeira, traz a outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, traz a outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro, pra entrar de vez e bagunçar Não aperte o povo, não, vai tocando e eu vou mais dançar no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho, tem amiga e não para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita, já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita, já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, espaçosa demais O coração tava cheio, 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 não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um beijo, um cheiro, pra entrar de vez e bagunçar Não aperte o povo, não, e tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho, tem amiga e não para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida